Então agora a gente vai ver, na segunda parte dessa aula, nós vamos mostrar para vocês Outra maneira de usar o celular dentro da sala de aula Para utilizar, dessa vez, não realidade virtual, mas sim uma holografia Como é que você vai fazer isso? Você vai precisar do celular, obviamente Tem um aplicativo que vocês devem baixar gratuitamente na internet Se você não tiver acesso na internet no colégio, não há problema O aplicativo se chama 3D Viomi Ou projetor 3D Viomi Viomi, como eu estou falando, é V-Y-O-M-Y Esse aplicativo você coloca no celular Ele também tem um manual para você montar o que a gente vai mostrar para vocês agora Que é essa pequena pirâmide aqui que a gente está vendo Parece uma pirâmide de plástico E é bem isso mesmo que ela é, uma pirâmide Para você fazer essa pirâmide, você vai precisar de um estilete De um estilete Durex, durex comum, fita adesiva, para você poder grudar as partes plásticas Eu costumo usar caixinha de CD Caixinhas dessas que a gente não usa mais praticamente Virou material reciclado e eu aproveito elas Mas você pode fazer também com qualquer matéria plástica transparente Inclusive garrafa PET Eu já fiz com os meus alunos, funciona também O tamanho que está no programa, no aplicativo que eu falei para vocês É mais ou menos esse que está aqui na minha mão Seria esse detalhe Eu faço já moldos em papel e deixo eles prontos Porque eu trabalho com os alunos também Com os moldes, eu passo os moldes para eles Eles já recortam Você precisa fazer quatro Quatro vezes esse molde No plástico que você está utilizando Se for o caso de usar a caixinha de CD A gente coloca ele mais ou menos dessa maneira E usa o estilete para cortar Se você for trabalhar com criança A gente não recomenda que você use nem esse material aqui Ele é quebradiço e pode cortar E nem o estilete Nesse caso usa o plástico simples Um plástico comum E usa uma tesoura dessas de pedagogo De ponta redonda Que é mais seguro para trabalhar com uma criançada Se você montar a pirâmide por conta Ela vai ficar exatamente desse jeito Que vocês estão vendo aqui Vai ficar dessa forma Aí você tendo a pirâmide prontinha Que você vai juntar as partes Aqui por exemplo eu tenho a parte de acrílico já cortada Você vai juntar elas aqui E vai usar o durex nessa parte aqui Nas pontas soltas E daí você vai formar uma pirâmide Como essa outra que está aqui Então você vai apanhar o celular Ligar ele no programa Você vai escolher um dos programas demos Que vem junto No caso aqui eu escolhi um deles Você vai colocar a pirâmide na posição que ele sugere E daí você vai ter um efeito Da imagem refletida nessa pirâmide aqui Aí você vai conseguir Nós vamos fazer um zoom para você ver Você vai conseguir ver o bichinho No caso aqui uma medusa Uma medusa dentro da pirâmide Existe uma maneira também de você Se você for trabalhar com o plástico O plástico mole No caso a garrafa PET Você pode usar esse modelinho aqui Que é um modelo que já está disponível no programa Que a gente vai disponibilizar no site também Do curso E você pode recortar ele direto Já no formato que vai ficar a pirâmide Depois é só colar uma das pontas E você já tem a pirâmide pronta Fica muito mais fácil de trabalhar Se for com o plástico mole Não dá para fazer isso com o acrílico Como eu fiz O acrílico você tem que usar o estilete E o plástico duro No caso da caixinha de CD Mas se você fizer com o plástico mole Ou a garrafa PET Você pode usar esse modelo mesmo Que é recomendado Ele já vem no tamanho certo E fica mais fácil para você Montar a tua pirâmide de holografia Ok? Muito obrigado então Pela atenção de todos Até a próxima aula Tchau 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 Tchau